Estamos aqui na Câmara Municipal de Vereadores, falamos com o diretor do documentário que foi apresentado no dia de hoje, Marcos Adriano. Marcos, você foi contemplado pela lei Paulo Gustavo para que fosse possível estar realizando isso aqui no dia de hoje? É, a gente foi contemplado pela lei Paulo Gustavo, eu quero agradecer principalmente ao pessoal da Secretaria de Cultura, que realmente é, no parâmetro estadual que a gente está hoje aqui, a gente percebeu a organização que a Secretaria de Cultura Municipal atua aí com essas leis. Então foi feito um edital e o nosso projeto era referente à colonização de querência, então eles escolheram o nosso projeto e produzimos o projeto com a contemplação dessa lei. Realizamos todo o projeto e hoje estamos aqui apresentando ele para o pessoal da região. E neste momento aqui na Câmara de Vereadores falamos com o prefeito Fernando Gorgen, ao lado dele sua esposa Fabiane Siqueira. Prefeito, o senhor como pioneiro e também que tem tantos anos de serviços prestado pelo município, o que tem a dizer do resultado final dessas lembranças que foram recordadas e apresentadas no dia de hoje? Estou orgulhoso do trabalho prestado para a nossa equipe, que é a equipe da cultura, Secretaria de Educação e Cultura. Um belíssimo trabalho. Faltou algumas figuras, mas muito bom o trabalho, buscou lá de trás a origem de querência, o sofrimento dos pioneiros, a extração, quando viviam o destrativismo da madeira ainda, mas o grande sonho era a agricultura. O sonho era uma terra boa, uma terra próspera, o sofrimento de saber que não produzia sem calcário, até que veio a tecnologia, até que dominaram a tecnologia, a logística, enfim. Parabéns, né? Esses grandes heróis que muito tem para contar para os nossos filhos e as dificuldades de eles não desistirem de ficar a 200, 300 quilômetros do asfalto, sem saúde, sem educação, sem estrada. Parabéns, tudo que eu vi hoje, né? É muito bom, é bom relembrar. Nós chegamos aqui em 98, eles chegaram em 86, então foi muito mais difícil, mas estou muito feliz, conheço bem essa história, mas parabéns a toda a equipe mais ou menos. Mônica, parabéns a toda a equipe. Notícias Interativa Oferecimento Ativa Telecom O melhor da fibra ótica residencial e comercial Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom Em Querenci Ribeirão Cascalheira Ativa Telecom